Meu mestre Me descarrega tanto amor Dentro do meu coração Sou meu mestre, meu proeiro Sou segundo, sou primeiro Reta de chegar, olha, reta de chegar Mestre proeiro, segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Eu marco a transição, minha terra, minha igreja Noiva é rosário no seu corpo, vou rezar Minha noiva é meu rosário no seu corpo, vou rezar Ora, ora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Ora, vamos embora, vamos embora Viração, virando vai Olha o vento, embarcação Minha jangada nem navio, não Não é vapor nem avião Mas carrega tanto amor Dentro do teu coração Sou meu mestre, meu proeiro Sou segundo, sou primeiro Reta de chegar, olha, reta de chegar Mestre proeiro, segundo, primeiro Reta de chegar, reta de chegar Meu barco é processão, minha terra, minha igreja Noiva é rosário no seu corpo, vou rezar Minha noiva é meu rosário no seu corpo, vou rezar Ela vem chegando Ela vem chegando Que feliz vou esperando A espera é difícil Mas eu espero sambando Menina bonita com o céu azul Ela é uma beleza Menina bonita, você é demais Alegria da minha tristeza Sazoeira 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 Ela vem chegando Ela vem chegando E feliz vou esperando Feliz vou esperando A espera é difícil A espera é demais Mas eu espero sambando Eu espero sambando Uma flor é uma rosa Uma rosa é uma flor É amor É amor Essa menina Essa menina É o meu amor Sazoeira 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 Satoeira, satoeira Dia de luz, festa de sol E o barquinho a deslizar, macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz num barquinho pelo mar Desliza sem parar, sem intenção Nossa canção vai saindo deste mar e o sol Veja o barco e luz, dias tão azuis Veja o barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar, vontade é de cantar Céu tão azul, ilhas do sul O barquinho é um coração, é na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Calma de verão então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai Lá se vai, mais um dia sim Lá se vai, mais um dia sim É a vontade que não tenha fim Esse sol, vontade é que não tenha fim Esse sol, lá se vai, lá se vai Lá se vai, mais um dia sim É a vontade que não tenha fim Esse sol, vontade que não tenha fim Esse sol, lá se vai Lá se vai, mais um dia sim É a vontade que não tenha fim Esse sol, lá se tarde que não tenha fim Esse sol, lá se vai, lá se vai Lá se vai, lá se vai, e mais um dia sim Nasce e vai, nasce e vai, nasce e vai, mais um dia sim Nasce e vai, nasce e vai, mais um dia sim